Aí aproveita, esfria um pouquinho o jogo, aí o Guilherme Rapaz Vocês estão ouvindo, hein? Até o jogador está sentando se proteger Que situação E agora o Guilherme está sentindo a guerra Correu ali, cara Rapaz Vocês já ouviram ao fundo, né? E agora a preocupação geral é o jogo parado Acontece de tudo no futebol do Rio, Anderson Lima Até eu fiquei preocupado com os nossos negrafistas Será que o Wesley está bem aí? Ou é? Pelo amor de Deus, hein? Deve estar Ele apareceu até inclusive dentro da Na imagem da câmera Ele estava baixando, né? Mas complicada a situação aqui Rapaz E aí E aí E aí E aí E aí